Onde é cá? Agora é o abono! Agora é o abono! Agora é o Gui! Agora é que agora é o Gui! Salta Gui! Agora é que o Guido vai dar um burro para ficar na bosta Gui! Quero ver! Quero ver! Olha! Vão nem a puta! Vão nem a puta! Espera aí! Pegue a que está cheia! Ah! Boa! Olha lá Gui! Foi de cabeça? Foi de cabeça? A Boa Gui! Boa! E no momento dá-te um mergulho, colhado de pernas para um ótimo. É, já bateu-te. Boa, é tamanho, não é? Mas cá daí não é, tem que colhado aí para mim. Ah, vá, beleza. Vá lá, Guido, que é de ferro, dá-te um mergulho. Vá lá, aqui dos dois homens. Vá lá quem é que chega a comer aí. Estás lá, Guido? É, bateu, quase a ganhar. Ele vai, cuidado para as pesares ainda sequer, Guido. Mergulha, Guido! Força! Força! Cabeça! Ah! Viste um duro de lixo. Na bem! Na, Guido, duro da de vela. A, Guido! A, Guido! A, Guido! A, Guido! A, Guido. Ainda tens mais leves Aos forçãs Na cama de jeito Olha Olha! Ainda é final Vá lá, pai, normal Vá lá, que espais no ar. Aposto? Mas ouvi Estas a tirar, as comeses para fora Para não bateres aqui Estas a tirar para fora Tá bom a gente agora vamos apanhar só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL